Música O Silvio dedica mil hectares ao plantio de milho em Brasilândia do Sul, noroeste do Paraná. Neste ano a safra vai mais ou menos, em função da estiagem, mas as variedades de sementes híbridas tem ajudado na performance da lavoura. Eu venho observando a campo que vem dando incremento de produtividade, porque a lavoura se sai dos ataques de insetos, de pragas, com a biotecnologia. O Silvio conhece bem a marca NK, comercializada no Brasil até 2011. E assim como ele, outros produtores puderam conhecer o desempenho no campo no Paraná. São 135 anos com o diferencial de ser a primeira em biotecnologia no mundo. E agora está sendo relançada com híbridos de milho de alta produtividade e com biotecnologia de resistência à lagarta. Esse ano a gente está vindo com o lançamento do NK 505, um híbrido precoce de altíssimo teto produtivo. E a gente também está com todo outro portfólio, onde a gente busca esse portfólio ser adaptável para cada necessidade do agricultor. Seja aquele agricultor que quer investir mais, seja aquele agricultor que quer uma melhor estabilidade, a gente tem um portfólio adaptado já. Uma das grandes novidades é o lançamento de cinco novas cultivares de soja, adaptadas às diferentes regiões brasileiras. O foco é em biotecnologia de ponta, que auxilia o produtor no velho desafio de controlar as pragas. As cultivares se destacam pela tolerância a nematóides e fitófitora. Aqui para o sul nós estamos lançando a variedade 6.2.10, uma variedade precoce, com excelente estabilidade e alto teto produtivo, que visa entregar para o produtor a rentabilidade que ele busca na sua lavoura de soja. A volta da NK é parte da meta da Singenta de ser a melhor empresa de sementes até 2028, com um investimento de 80 milhões de dólares até o ano que vem. Ela é uma marca reconhecida pelo nosso cliente como uma marca que traz rentabilidade, que traz tecnologia e isso é o que a gente espera trazer com essa marca ao longo dos anos. Por isso que a gente escolheu por retomar com essa marca NK, pela fortaleza que ela tem, ela traz uma relação de confiança pelo passado que ela já teve de qualidade com os agricultores. Sem sombra de dúvida isso vai não só ajudar os agricultores, mas também fortalecer toda a nossa rede de distribuidores e também das cooperativas que eventualmente venham a vender as sementes nossas nessa modalidade vertical. No Brasil, a meta é lançar 20 novos cultivares de soja e 10 híbridos de milho em 5 anos, de forma a alcançar todas as regiões produtoras. Bom para o Silvio, que espera aumentar a área plantada em 10% ao ano e conta com a tecnologia para isso. A gente quanto produtor sempre procura também tecnologias novas e sempre materiais com suporte também. Para ter aquele bom resultado lá no final da safra. É que o que vale é dinheiro no bolso, dinheiro no bolso para poder tocar a vida para frente.